Uma curiosidade de Pet Cemetery, de Cemitério Indígena, foi o meu primeiro filme que me traumatizou. Por isso que eu acho que gosto tanto de ter o meu preferido, do Stephen King, a obra dele. Um cemitério indígena, diziam que era... Ele foi feito para trazer os animais de volta, porque as crianças indígenas daquela tribo não sabiam lidar com a morte. Até que um dia, esses indígenas foram tirados dali e o cemitério ficou lá. E aí, sabiam se dessa lenda, começaram a enterrar pessoas. E aí as pessoas começam a voltar de maneira... Eu lembro da cena do primeiro filme, de 89, que o Gage, que é o menininho, que ele morre no filme, ele é atropelado por um caminhão. Tem a cena do sapatinho cheio de... Olha isso! Essa cena foi foda, né? Não, essa cena é foda. E tem uma outra cena de Pet Cemetery, desse cemitério, que o menino tá sendo velado, o Gage tá sendo velado, o menininho, num cachorzinho branco assim. E aí o sogro do cara chega e eles começam a se catar no soco e derrubam o caixão do menino. É verdade! E aí o caixão bate no chão, abre a tampa, você vê a mão do... Meu!